Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Malabo, capital da Guiné Equatorial, para participar da terceira cúpula da América do Sul e África. Essas são imagens gravadas na madrugada desta sexta-feira, quando a presidenta Dilma chegou ao país. A abertura do encontro de chefes de Estado e de governo começa daqui a pouco. A cúpula tem como principal objetivo a criação de mecanismos para reforçar a cooperação entre as duas regiões. A presidenta Dilma vai discursar na abertura da cúpula que foi criada em 2006 e abrange 66 países, 54 africanos e 12 sul-americanos. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo de Malabo na Guiné Equatorial o discurso da presidenta Dilma Rousseff na terceira cúpula América do Sul e África. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.